Bom dia, povo de Deus, povo abençoado. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é por mim e por ti. Quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor, meu pastor, não faltará. Prosperidade, nome de Deus. Vamos prosperar pela glória de Deus, menino. Vamos tomar um cafezinho comigo aqui, meus meninos? O menino hoje foi de novo, saiu, teve que sair, entendeu? Então, eu fiquei sozinha pra tomar meu cafezinho hoje. Eu, primeiramente Deus, eu e vocês, né? E comentar alguma coisa com vocês. Perdemos nosso menino, né? Nosso louro José, né? Eu tenho 68 anos, mas há muitos anos eu assisti o programa dele, né? Com a Ana Maria. Muitas receitas dela eu já fiz. E perdemos o louro José. Isso aconteceu, eu sou grande de noite, minha filha me falou. Eu não dormi bem, porque o marido também não. Porque a gente todo dia desistia. Eles dois, né? Meu marido ainda dizia assim, esse é o cara. Ela disse e falava, esse é o cara. Nós perdemos nosso louro José, né? Vocês podem achar qual da idade, mas eu adoro ver desenho, adorava ter ele. E eu tenho certeza que ele tá lá no Reino da Glória, junto com o Senhor Jesus, nosso Pai. Porque ele era um anjo de Deus que veio só pra nos agradar, nos fazer feliz, né? E hoje ele tá batendo as asas asas dele lá no Reino da Glória. Enfim. E não é isso, tá? E muito mais bacana o café conosco, com a minha filha. E é muito triste. E mais ao mesmo tempo, a gente é... Chegou a vez, né? Cada um tem sua hora, né? E foi uma... Não sei lhe falar, sabe? Vamos tomar café, né? Vamos tomar nosso cafezinho. Vou mostrar meu... Meu bolo que eu fiz, meu pão que eu fiz pra gente tomar café. Tá aqui, ó. Ó. E esse aqui vai tomar café. E... Oi. Espera um instantinho, show. Oi. Encontei, meus meninos. Vai tomar que até com vocês, né, filho? Vamos ver vocês pra dar uma café aí. O parinho que me atrixigou aí, vai fazer minha unha. Hum. 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 Vamos ver gostoso, ó. Maciozinho, ó. Ó. Bem macio, gostoso. Aqui. Natália, eu tô comendo um pouco, tá? Pra você... Pra você ficar vendo aí, não que eu tô comendo um pouco. Duas fatiazinhas é o suficiente, tá? Vai deixar. Eu tô tentando me reeducar. Tô tentando. Entendeu? Olha a hora. Olha. Vamos lá. É capaz de comer ou volta. Bom, minha filha, eu já acabei de tomar no café, né? A minha filha vai fazer minha unha, mas se eu falar que ele... Teve alguns comentários no vídeo de ontem, que eu fiz. Um abraço para a Zenayde de Carvalho, que me chama de mãe. Um beijo para você, meu amor. Renato Justo, amo você, meu filho. E Creuze, meu amor, Creuzebina, eu amo você, mas olha só, se foram sete meses que a gente está com essa pandemia aí, a gente não pode se encontrar. Mas só acontece que eu tenho minha neta, ela tem sete anos. Ela fica desesperada, ela passa mal, ela chora, ela fala, vem, vem, vim para você me proteger, viu? Quando eu chego, eu não chego perto dela, ela diz, tira mais, tira mais, tira mais, me beija, me beija, me abraça. É uma criança, gente. Eu também sinto saudade, entendeu? É só você não ficar muito junto, usar a máscara, né? Quando você chegar da rua, não fala com a tua filha ou com a tua neta. Primeiro toma um banho, porque isso aqui, eu debato muito aqui, com a minha filha sobre isso. Chega, tira logo a roupa, toma banho, para depois fazer janta, para depois parar com a sua filha. Eu sempre falo isso. Eu não venho aqui para o Rio porque eu quero, não. Eu só venho por necessidade. E com a minha neta, eu não posso deixar de ver. É uma criança, ela nasceu nas minhas mãos. Eu que cuidei do imbigo, ela é muito agarrada comigo. Para vocês verem uma coisa, às vezes eu me sinto mal, porque eu quero ir no banheiro, e ela quer ficar comigo no banheiro. Fala, Ana, vai, eu vou refazer o número dois. Ah, não faz mal, não, para você ver como é que é a ligação, entendeu? Se ela está na banheira, ela me chama. Mãe, eu vou, vem aqui, vem aqui, quero ficar perto de você, quero ficar perto de mim. Então, são coisas que você também não pode chegar assim e tirar. Entendeu, meu amor? Amo você, mas é o que lhe produz. Eu também fiquei com você um tempo, como se vê, agora que estou chegando mais perto. Mas, olha, de mim eu estou indo embora. Só daqui a um mês que eu volto aqui. Aí, quando eu volto, eu me escondo um pouco, tomo banho, meu marido tomou banho, para depois ela vir, entendeu? Porque é complicado, é difícil. Mas, se a gente usar um álcool, usar uma máscara, já está se protegendo um pouquinho. A gente sempre mantém a distância aqui em casa. Entendeu? Olha, um beijo no coração de você, fique com Deus. Não fique triste, não. Tá, querido Zé Guilherme? Só quero te explicar isso, meu amor. E vim falar também do nosso louro. Nós perdemos, que foi muito triste. Mas ele está no reino da Dora, com o nosso pai. Entendeu? E vou fazer a minha unha. Daqui a pouco, eu volto a falar com vocês. É, depois eu falo com vocês, tá bom? Ó, até daqui a pouco, tá bom? Não vou desligar agora, não. Vou mostrar a minha unha para vocês. Voltei, meus filhos. Minha filha já fez minha unha, já foi embora. Então, peraí que eu não posso mostrar para vocês, já. Já fez minha unha, agora ela foi para casa, fazer o almoço. Vai fazer o almoço a mim também. Vai fazer um cafezinho com vocês, tá? Aí, ó. Agora eu vou fazer um bolinho, mostrar para vocês. Eu vou fazer um bolinho para Ana Luísa, para tomar café. A cara está me pedindo. E é isso aí, minha menina. E já me pediu. Eu mostrei o dia de vocês, o dia de segunda-feira. Que é um dia muito triste, né? Que é um dia que as pessoas vão visitar sobre os antes queridos. Porque não adianta mais vai para o sinistério. Mas, né, gente? Eu acho que se você quiser fazer para mim, faz em vida. Porque agora é que eu preciso. Quando eu viajar, né, eu lutar com o pai. Então, lá não precisa de nada. Lá a gente tem tudo, não precisa de nada. Entendeu? Então, eu quero agora. Por exemplo, a minha filha. Para qualquer pessoa que a gente fala, nesse momento que a gente está vivendo com vocês agora, é o único. Não vai ter outro. Entendeu? Pode ter, mas não é igual a esse. Né? Cada momento é o seu momento. Então, eu acho o seguinte. Quer fazer, faz enquanto está vivo. Está com saúde. Também, você faz as coisas também. Quando depois está doendo. Aí, não visita uma mãe, não visita ninguém. Não visita um parente, um irmão, irmã. Aí, quando está doente, aí fica com aquela... Querendo refazer o que não adianta mais, entendeu? E depois que morre, aí chora, se desespera. Faz em vida. Nós precisamos em vida. Olha o nosso louro. Ele só veio para alegrar a felicidade. Todo dia, eu e meu marido, tinha que assistir o programa. A gestora da Ana Maria, entendeu? Eu vejo a Ana Maria desde que ela estava... Acho que... Eu esqueço o nome da... Que tinha o... Esqueci agora. Em outra emissora, que eu esqueci na outra emissora. Desde lá que eu assisti a ela. Desde que ela já entrou na rua, eu já... Poxa. Então, é... O que é que é a nossa vida, entendeu? Entendeu? Que nos traz felicidade. Faz um dia melhor, não é isso? E é isso aí que precisamos. De pessoas que te alegrem. Que não pedem... Que fiquem murmurando. Que trazem tristeza. Olha, eu fiquei muito... Eu chorei. Porque ele não conheceu pessoalmente. Mas todo dia, eu estava na minha casa. Igual eu com vocês. Obrigada por ter que estar na casa de vocês. Porque todos os dias que eu faço um vídeo, Eu estou entrando na casa de vocês. Vocês... É minha família, eu sou a família de vocês. Né? Nós somos família. Deixa eu... Deixa eu ver minha cachorra. Ela agora anda batendo tudo quanto é lugar. Tem que ir atrás dela rapidinho. Deixa eu mostrar pra vocês a minha velhinha. Olha como é que a minha velhinha está, ó. Estou zendo a todinha, tá vendo? Está aqui minha velhinha. Está batendo. Já está com a cabeça ali meio inchada ali. Porque ela está batendo muito com a cabeça, tá vendo? Já está velhinha minha filha, entendeu? Está velhinha. Tem que ficar atrás dela o tempo todo. Porque ela se enfia em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar ela se enfia. Teve um buraquinho, ela se enfia. Entendeu? Mas aí a gente vai fazer o quê, né? A gente tem que cuidar, né? Porque se a gente... Se eu tive a felicidade de ter ela nova comigo, ainda ela está velhinha, eu tenho que cuidar. Olha, meus meninos, então eu vou terminar com esse vídeo com vocês. Muito obrigado por estar entrando na casa de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Ó, meus meninos e minhas meninas. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso, cheio de paz, amor. Olha, eu oro por vocês e vocês oram por mim. E Deus cuide de todos nós, tá? Então, eu oro por vocês, todas as minhas meninas. E vocês oram por mim. E Deus cuide de todos nós, né? E assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que nos fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor, meu pastor, não me faltará. Prosperidade e dom de Deus. Vamos prosperar pela glória de Deus. Um bom dia pra vocês. Cheio de paz, amor e felicidade. Que Deus abençoe vocês, tá? Um beijo. Fui.